Observa a humanidade na sua extrema grandeza, progresso e evolução dando impressão de beleza, porém no meio tem coisas que só nos causam tristeza. Fico de alma surpresa quando acabo de saber, que há um preso inocente sem nenhum crime e dever, cumprindo sentença injusta e sofrendo sem merecer. Eu entristeço ao saber que uma filha deixa os pais no alvorecer da vida e se perde por bacanais, pra fim da vítima das drogas, dos grupos e dos marginais. Me entristece demais, aborto premeditado, fruto de um encontro falso, saldo do amor fracassado, que nega o direito a vida, quem de nada é culpado. Um homem desempregado que órgão nenhum lhe assiste, vendo a família doente, alimento não existe, sem lar, sem pão, sem dinheiro, tem razão de viver triste. É triste a mulher que assiste cenas tão horripilantes, quando o esposo viaja para regiões distantes, e vem conduzido pra casa morto pelos assaltantes. Entristeço nos instantes que o nordeste nos chora, que a planta o sol esturrica, o gado a sede devora, e se torna um judeu errante, que a sede amultou pra fora. É triste o cego que chora com a barriga vazia, implorando uma esmola pra seu pão de cada dia, aí passa um vagabundo e leva o que tem na bacia. Eu fico triste no dia que por infelicidade, morre uma mulher de parto por falta maternidade, e deixa oito ou dez filhos chorando na orfandade. É triste pra humanidade ver se um pobre pinitente, pedindo sobra na porta de um rico prepotente, que lhe salta os caras.